Desculpem, senhores. É estrada para Barcelona? Sim, senhorita. Eu agradeço muito. Adios. Adios. Vesperal de sábado. Oferecimento... Onde tem jeans Vita Sai, tem um vencedor. Jeans Vita Sai, a marca do vencedor. O seu chuveiro consome boa parte da energia elétrica que você usa. Evite desperdícios. Ligue o chuveiro apenas no momento de entrar no banho. E nos dias quentes, use a posição verão. Colaboração Rede Manchate. Rede Manchete. Mania de Querer. Segunda a sábado, sempre às nove e meia. Oferecimento Sabonete Rexona. Agora com novos perfumes. O verão de seus sonhos, está nas Pernambucanas. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe. Que fica melhor ainda no TV Mitsubishi. O único que dá garantia total até 1990. Manchete esportiva. Segundo tempo. Oferecimento do seu fabricante de Coca-Cola. Tomou Doril, a dor sumiu. Boa noite, sábado 25 de outubro. Está começando o segundo tempo da Manchete Esportiva. Campeonato Feminino de Vôlei. No ginásio do Tijuca, o CRB venceu o Sojipa por 3-7 a 2. 15-9, 15-10, 9-15, 4-15 e 15-11. Veja os instantes finais do jogo. E o jogo. Elizabeth, forçando bem. Está aí. O 15º ponto do CRB. O sete decisivo, o quinto sete. 15 para o CRB, 11 para o Sojipa em 26 minutos. E agora à tarde, a Super Gasbras venceu o Tijuca por 3-7 a 0. 15-3, 15-2 e 15-3. Veja o último ponto. 14 para a Super Gasbras, 2 para o Tijuca. Super Gasbras pode fechar o sete, pode fechar o jogo. Aí se preparando Eliane. Autorizado, sacando Eliane. Veja a complementação da Sandra, você viu o 15º ponto. 15 para a equipe da Super Gasbras. 2 para o Tijuca Tênis Clube. Um sete disputado em 13 minutos. E não esqueça, amanhã tem mais brasileiro de vôlei para você. Às 11 horas, jogam Tijuca e Sojipa. E às 3 da tarde, Super Gasbras e CRB. Tudo ao vivo, aqui na Rede Manchete. Hoje à tarde, no Lagoa Barra Clube, o treino classificatório para a quarta etapa do estadual de motocross, que será amanhã às 11 horas. Visual, barulho e muita poeira. Quase 100 pilotos, se empenharam bastante no treinamento. Acompanhe esses saltos. O campeonato, disputado nas categorias Novatos, Especial, Estreantes Nacional e Força Libre, está sendo assistido por um bom público e é considerado como um dos principais eventos desse esporte no país. E se o treino foi assim, imagine como será amanhã, para valer. O sol chegou com tudo. E para comemorar, as gatas foram a Quebra Mar, na Barra da Tijuca, prestigiar o segundo circuito profissional de surf. 65 surfistas participam da fase classificatória. E os destaques são o líder do ranking profissional, Marcos Braza, e o vice-líder, Marcelo Maia. Você prevê uma disputa aí, aquele Brada? Ah, vai aqui. O Braza, que está em primeiro do ranking, é local aqui do Quebra Mar e tem boas chances. O que mais que tem chance além de você, ele? O Frederico Dorei, o Rodolfo, bastante gente. Neste domingo, serão realizadas as oitavas de... ... ... ... ... ...